RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como resolver uma integral definida. E, para isso, eu tenho a integral de menos 3 a 5, de 4, dx. E isso vai ser igual a quanto? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. A primeira coisa que você deve fazer é se lembrar do teorema fundamental do cálculo. É ele que conecta a ideia de integral definida e antiderivada. Ele é muito útil para resolver uma antiderivada, ou seja, uma integral. E esse teorema diz que uma integral de a até b, de uma função f dx, vai ser igual à antiderivada dessa função em b menos a antiderivada dessa função em a. ou seja, essa antiderivada, uma primitiva da função f, é representada por um f maiúsculo. Portanto, isso é igual a f de b menos f de a. Então, vamos resolver essa integral e vamos aplicar esse teorema fundamental. Qual é a antiderivada de 4? Aqui temos uma constante e, portanto, a integral de 4 vai ser igual a 4x. Mas por quê? 4 é a mesma coisa que 4 vezes x⁰. Isso porque todo o número elevado a zero é 1, e 1 vezes 4 vai dar o próprio 4. E, com isso, temos uma potência aqui. E como podemos resolver a integral de uma potência? Nós podemos utilizar a regra da potência reversa. Isso significa dizer que a integral de x elevado a n dx vai ser igual a x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante c aqui. ou seja, é o contrário da derivada. E, portanto, para resolver 4 vezes x⁰, nós vamos ficar com 4 que multiplica x elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1, que vai ser igual a 4x. Portanto, a integral de menos 3 a 5 de 4 dx é igual a 4x. e eu ainda vou aplicar o teorema fundamental do cálculo de menos 3 até 5. Isso significa calcular a antiderivada do nosso ponto superior, que, nesse caso, é o 5. Então, 4 vezes o 5 menos a antiderivada no ponto inferior, que, nesse caso, é o menos 3. Então, 4 vezes menos 3, e isso vai ser igual a quanto? 4 vezes 5 vai dar 20. Aqui, menos 4 menos 3 vai dar 12. E 20 mais 12 é igual a 32. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos dizer que nós temos aqui a integral definida de menos 1 até 3, de 7x² dx, podemos utilizar a regra da potência reversa. Então, vamos integrar esse 7x², pegando essa potência e aumentando em uma unidade, ficando com 7x³ dividido por 2 mais 1, que é igual a 3. Essa aqui é a integral de 7x². E agora, aplicando o teorema fundamental do cálculo de menos 1 até 3, e, de novo, nós calculamos a antiderivada do limite superior, que é 3. Então, 7 vezes 3³ dividido por 3, e subtraímos isso pela antiderivada no limite inferior, que, nesse caso, é menos 1. E, com isso, ficamos com 7 vezes menos 1 elevado ao cubo dividido por 3. E, resolvendo essa primeira expressão, nós vamos ter 3³, que dá 27, e que dividido por 3 dá 9, e 9 vezes 7 é igual a 63. Então, essa expressão é igual a 63. E, aqui, nós temos menos 1 elevado ao cubo, que dá menos 1, e, vezes esse menos aqui da frente, vai dar mais, e 1 vezes 7 dá 7, dividido por 3 dá 7 terços, então, mais 7 terços. E, resolvendo essa soma, nós vamos ficar com 196 dividido por 3. Finalmente, encontramos a integral. E eu quero que você saiba que essa regra aqui é muito importante. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E aí